Deus vai fazer a parte dele se você fizer a sua Ele não disse estera que eu vou até você Ele disse vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Você só vai saber se é verdade ou mentira o que nós estamos apresentando Se você vir aqui e obedecer E se você vir aqui e obedecer E tua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu vou servir os Espíritos Que Deus abençoe a sua casa E a sua família, nós vamos já nos preparar para uma oração Para uma prece, isso independentemente de religião Uma vez que aqui nós não falamos de religião Nós falamos de fé Falamos de um Deus que é único e poderoso Para transformar a vida dos que creem A vida dos que o buscam de todo o coração Só de você se inscrever aqui no canal Você já estará coberto por orações Então clica aí, não paga nada para fazer isso Só você clicar aí, inscrever-se E você já estará recebendo aí uma cobertura de orações Muito em breve, você participando dessas orações Se envolvendo com a fé, se envolvendo com Deus Muito em breve, você terá uma nova história para contar Uma nova vida A Igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte Na Avenida Amazonas, 1744 Esquina Guaraguari Nós temos culto aqui Domingo às 8 da manhã Que é para transformar a sua casa Transformar a sua família Segunda-feira, às 7h30 da noite Que é pela vida financeira Que é para você prosperar com Deus Quarta-feira, às 7h30 da noite Estudo da Palavra e louvor Adoração a Deus Sexta-feira, às 7h30 da noite Nós temos aqui o tratamento para a cura dos vícios A libertação dos cativos Você que tem problema crônico, problema antigo Na sexta-feira, nós realizamos essa oração Voltada principalmente para quem tem problema crônico Para quem tem problema antigo E para quem sofre com os vícios Nós não estamos falando de placa de igreja Não estamos lhe convidando para mudar de religião E sim para mudar de vida Para mudar de história Para mudar de condição Vamos falar com Deus? Se possível, feche os olhos Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Mais uma vez, nós estamos aqui Movidos nessa oração A buscar a Tua face A buscar a Tua presença Porque, meu Deus, nós reconhecemos Que precisamos do Senhor Mais do que o ar que respiramos Nós reconhecemos que sem Os Teus cuidados Sem a Tua direção Sem a Tua orientação Nós estamos perdidos Então aqui estamos, meu Deus Rendidos a Ti Aqui estamos buscando a Tua face Porque precisamos da Tua misericórdia Precisamos do Teu perdão Precisamos dos Teus cuidados Mas também precisamos de milagres Porque tem pessoas agora Sofrendo com uma doença incurável Com dores terríveis pelo corpo Tem pessoas sofrendo com a depressão Com a opressão, com a tristeza Com problemas familiares Sentimentais, financeiros Pessoas, meu Deus Que se o Senhor não se manifestar Se o Senhor não operar o milagre Na vida delas Eu pergunto Quem é que vai fazer isso? Se o Senhor não se revelar a elas Eu pergunto Quem vai se revelar? Se o Senhor, meu Deus Não aparecer na vida dessas pessoas Eu pergunto Quem vai aparecer? O Senhor mesmo disse Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscar Diz De todo o vosso coração E o que nós estamos fazendo, meu Pai Nós estamos te buscando Nós estamos nos rendendo a ti Porque reconhecemos o quanto somos carentes do Senhor Então, agora, eu determino a cura dos enfermos Eu determino a libertação dos cativos Eu determino que os céus abram Que as bênçãos sem medida sejam derramadas Que o fraco seja fortalecido Que o caído se levante Oh, meu Deus Abençoa os fiéis da sua casa Abençoa os dizimistas Os ofertantes Aqueles que têm semeado na tua obra Que essa semeadura Que essa plantação Meu Deus Volte multiplicada para essa pessoa E aqueles que estão inscritos aqui no canal Que eles recebam agora essa cobertura de oração Que eles recebam a tua proteção, meu Pai Oh, meu Deus Nós entregamos tudo e a todos nas tuas mãos Abençoa as famílias Abençoa esse país, meu Pai Abençoa o legislativo, o executivo, o judiciário Que prevaleça nesse país a tua justiça É o que nós determinamos Salva os perdidos Aqueles que estão longe do Senhor Afastados do Senhor Traga eles para os teus braços Aqueles que ainda não conhecem o Senhor Que eles te conheçam Eu peço ao Senhor, meu Pai Traga almas Traga almas Assim como o Senhor disse Que nós temos que orar Para o Senhor mandar trabalhadores Porque essa área é grande Eu peço ao Senhor Traga almas Traga pessoas sofrendo, gemendo Para que sejam libertas Para que sejam transformadas Para que sejam salvas Conta conosco, meu Deus Para fazer com que o teu reino Chegue até essas pessoas Então nós entregamos tudo E a todos nas tuas mãos Nós abençoamos essas pessoas Em o nome do Senhor Jesus E você que crê Aí onde você está Respira fundo E diga Eu estou abençoado Receba paz Receba vida Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Amém? Então que a bênção de Deus Que o poder de Deus Esteja latente Aceso Na sua vida Se você se torna para Ele Ele se manifesta Se você Se volta para Ele Ele muda A sua condição Ele muda a sua situação Ele muda A sua história Tá bom? Nós vamos Ficando por aqui Que Deus abençoe a todos Bom dia Que Deus abençoe a todos O que Deus abençoe a todos O que Deus abençoe a todos Abertura